Bom dia! Um bom domingo pra você, obrigada pela companhia. Estamos juntos e ao vivo até as 11 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial, aproveita que tá todo mundo em casa, reúna a família, chama aí todo mundo pra participar aqui do Super Minas Cap, porque hoje tem muita emoção, tem muita coisa boa e tem você aí do outro lado. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Camila! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Um domingo maravilhoso pra você e pra toda a sua família. A partir de agora é isso mesmo, o programa do Super Minas Cap. Até as 11 horas da manhã, muita alegria, muita emoção e, claro, sempre esperança de vida aos nossos queridos pacientes do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Lembrando sempre que o Super Minas Cap é um produto da Santa Casa de Alpenas que todas as vezes que você adquire o Super Minas Cap, você está colaborando com o Hospital do Câncer e ajudando a salvar vidas, não é isso, Camila? Isso mesmo! E hoje falaremos bastante sobre a Santa Casa, teremos matérias especiais. Daqui a pouquinho eu te conto, porque está na hora de agradecer aos nossos apoiadores, quem está sempre comigo aí, me ajudando em toda a produção. Eu quero começar com a Mac Clotes, que é a loja que me veste. Olha só, tem muita novidade chegando lá na loja, tem o Instagram aqui pra você acompanhar. Muitas promoções também. É hora de aproveitar, viu? Quero mandar um beijo especial também pra equipe da Bendita Cor, que fica na cidade de Verginha, na Vila Pinto. Está sempre aí comigo em toda a parte estética. Nesse tempo de pandemia, tomando todos os cuidados necessários, eu quero mandar um beijo pra essa equipe maravilhosa. E agradecer também ela, Dani, do Ateliê Dani Costa, que produz aí peças maravilhosas pra compor os looks como esse colar que eu estou usando hoje. Você também confere aqui, ó, o Instagram do Ateliê Dani Costa. Obrigada! É isso aí. Lembrando que nós seguimos por aqui, porque a Santa Casa não pode parar. O tratamento oncológico no Hospital do Câncer não para, nunca não para em momento algum. Então, por isso, é cada vez mais importante a sua colaboração e, claro, também a sua ajuda. Então, não perca tempo e adquira já o Super Minas Carro, tá bom? Olha aqui na tela, ó. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí em algumas das matérias e alguns dos assuntos que a gente vai rodar pra você aí hoje no nosso programa. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem algumas imagens aí. Olha só, essa matéria é maravilhosa, né, Camila? Especial é do Cláudio, Antônio Cláudio, lá da cidade de Itajubá. Ele que ganhou no Dia dos Pais do ano passado. Eu fiz aí um bate-papo, claro, videoconferência com ele durante a semana. E ele vai contar pra gente como que tá a situação e, principalmente, da Sueli, que é a esposa dele que passa por um tratamento, tá bom? Hoje você confere, você acompanha essa matéria especial, tá emocionante. É uma história de amor, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Que vai comover muita gente aí de casa, viu? Um beijo pro Cláudio, pra Sueli também. Tem uma matéria muito legal também da Rosarinha, né, Camila? A Rosarinha, nossa querida Rosarinha de Borda da Mata. Ela também ganhou aí, ó, um prêmio no Super Minas Cap no valor de 272 mil reais. Você viu aí, né, o checão dela. E também batemos aquele papo gostoso, ela de boa na casa dela. E mostrou aí pra mim, Rodrigo. Já, já eu compartilho com vocês. Olha o sorrisão dela, Camila. Esse sorrisão é porque ela fez muita coisa boa com esse prêmio. Daqui a pouquinho você confere com a gente. Olha, a gente vai falar também ainda hoje sobre a Santa Casa e da importância de você continuar colaborando com o Hospital do Câncer. A importância de você continuar aí adquirindo o seu Super Minas Cap essa semana. O nosso próximo sorteio traz pra você 100 mil reais no quinto prêmio. É a oportunidade de você mudar de vida fazendo o bem, colaborando e ajudando com toda essa estrutura aí na Santa Casa, no Hospital do Câncer. Isso tudo que você tá vendo aí na sua casa e através aqui do nosso programa é graças a você que adquire o Super Minas Cap e colabora efetivamente, não é isso, Camila? Isso mesmo. E olha, o mais importante é que você pode continuar contribuindo com a Santa Casa sem sair de casa. Você mira aí o seu telefone, aqui nesse QR Code que tá aparecendo aqui no cantinho do seu televisor ou então aí do seu notebook, do seu computador e já cai direto no aplicativo. Lá você contribui com o Hospital do Câncer de forma segura, sem sair de casa, com apenas um clique. Daqui a pouquinho também nós vamos explicar, você que tem dúvidas, como faz pra comprar online aí e colaborar com a Santa Casa, né? Exatamente. O pessoal tá com um pouquinho de dúvida aí como efetuar a sua compra aí pelo crédito, pelo débito e também pelo boleto bancário. Daqui a pouquinho a gente vai explicar passo a passo pra todo mundo aí que tá acompanhando o nosso sorteio. Eu quero lembrar também que o nosso sorteio foi adiado para o dia 3 de maio e tem uma premiação maravilhosa. São prêmios em dinheiro pra mudar a sua vida nesse momento tão complicado que o planeta inteiro tá passando, né, Camila? É isso mesmo. E ó, calma, você que já adquiriu o seu Super Minas Cap, que seria para o sorteio de hoje, continua valendo para o dia 3 de maio. E você que ainda não garantiu, tá na hora. É a sua segunda chance. Confere com a gente a premiação. Dia 3 de maio, o Super Minas Cap traz uma premiação que pode mudar a sua vida. São 100 mil reais no quinto prêmio. Dá pra pagar aquelas contas. Gerar a fatura do cartão de crédito. Fazer aquelas compras no supermercado. E ainda tem muito mais. 5 mil no primeiro. 5 mil no segundo. 10 mil no terceiro. 10 mil no quarto prêmio. E 20 prêmios de mil reais cada no Gira Minas. Colabore com o Hospital do Câncer. E aí, 100 mil reais resolvem a sua vida. Só com o Super Minas Cap. É, nesse momento agora a gente sabe que tem muita gente passando aí por dificuldades, teve gente que perdeu o emprego, teve gente aí que teve o seu salário reduzido. Então, as contas continuam chegando, né Rodrigo? Você continua tendo que pagar os seus boletos. O Super Minas Cap pode te ajudar nesse momento aí. Dia 3 de maio tem essa premiação maravilhosa, como você conferiu aí, com um prêmio de 100 mil reais. É isso mesmo. E a única coisa que a gente pede em troca a você é que você pratique a sua solidariedade. Sabe por quê? A gente tem imagens aqui também da Santa Casa. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens da Santa Casa. Olha só esse prédio. Que prédio maravilhoso. Essa daí é a fachada do Centro de Oncologia. Ali também é um ambulatório da Oncologia. Temos ali agora mais, se eu não me engano, mais cinco ou seis ambulatórios novos ali, naquela sessão ali. Estamos conseguindo atender ali cerca de 3 mil pessoas mensalmente ali. E é claro, com muito orgulho, com muita alegria. E sempre aqui agradecendo a você que está juntinho com a gente aí comprando o Super Minas Cap todas as semanas. Você que está sempre aí praticando a sua solidariedade, a sua bondade adquirindo o Super Minas Cap. Isso tudo que você está vendo aí é graças a você. Você não faz ideia de quantas vidas você está ajudando o Super Minas Cap a salvar lá na Santa Casa, né Camila? Exatamente. Então, ó, nesse momento difícil, você precisa continuar colaborando com o Hospital do Câncer porque o tratamento oncológico não para. E além disso, também a Santa Casa está toda preparada aí para o tratamento do Covid-19. É realmente referência da nossa região. E tudo isso, como o Rodrigo disse, graças a você, a sua colaboração. E temos também aí uma coisa que precisamos destacar também sobre a doação de sangue, né Rodrigo? É isso mesmo. É sempre muito importante, ainda mais nessa época que a gente está precisando todo mundo ficar em casa, essa época de afastamento social, as pessoas não estão podendo ir até os bancos de sangue. E por isso, o que está acontecendo, os bancos de sangue estão ficando escassos. E o banco de sangue é algo que realmente não pode ficar escasso em situação nenhuma, em momento nenhum, porque trata-se de um serviço de extrema urgência, né Camila? Urgência. As doações de sangue também não podem parar. E temos aí um recadinho especial de uma colaboradora lá da Santa Casa. Meu nome é Flávia e eu faço o title da equipe do Banco de Sangue da Santa Casa de Alfenas. Hoje, o Banco de Sangue atende Alfenas e toda a região. Bom, quero se orientar que estamos precisando de doadores, pois, como vocês têm acompanhado nos noticiários, o estoque está baixo. Você, que possa ser um doador, eu peço para que venha. Estamos com todas as normas de segurança e a higienização. Vem fazer parte! Viu só o quanto é importante que você vá até um centro de doação de sangue e doe o seu sangue? Os bancos de sangue estão precisando de qualquer tipo de sangue nesse momento. Como o Aécio falou a última vez que ele esteve aqui no nosso programa, o Aécio que é diretor da Santa Casa, as cirurgias oncológicas não param e todas as cirurgias, geralmente, é necessário que se reponha sangue. Então, isso é importante demais que você faça também a sua parte ajudando a salvar vidas doando sangue. Vá até o hemocentro mais próximo de você e faça esse ato de carinho, esse ato de bondade, esse ato de solidariedade, que é doar sangue. Doando sangue, você vai estar doando vida. Com certeza. É isso mesmo. E nesse momento, temos aí muitas dúvidas, né? Estamos falando muito sobre saúde, sobre essa pandemia. E é por isso que nós criamos esse quadro que você já conhece. É o Fala Aí, Doutor. E temos aí o Dr. Carlos Marcelo respondendo mais dúvidas. Respondendo a pergunta da Karina Almeida, de Itamogi, o coronavírus pode deixar alguma sequela ou não? Olha, Karina, aparentemente os sobreviventes de casos graves estão apresentando algum tipo de sequela com o monarco. Por isso, a prevenção é o maior remédio que a gente tem atualmente. Agradecendo mais uma vez aqui o nosso querido Carlos Marcelo por dispor aí do seu tempo para ajudar aí a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Lembrando que você pode participar também com a gente aqui do Minuto da Quarentena, pode participar com a gente aí também do Fala Aí, Doutor. Você que é vendedor pode participar com a gente do Minuto do Vendedor. Tem como a gente colocar o telefone na tela aí, Cris? Para o pessoal, de repente, estar mandando o vídeo para a gente aí, ele falou que... Vai colocar aí, ó. O nosso WhatsApp tem para você. Por esse telefone você pode participar do Minuto do Vendedor, pode participar do Minuto da Quarentena e também do Fala Aí, Doutor. Tá bom? Você pode mandar aí a sua pergunta, mandar aí a sua dúvida, a sua sugestão. Tudo para esse número aí. 9-9899-8358. Aproveita, vamos aproveitar para fazer uma chamadinha do Minuto da Quarentena também, né? Minuto da Quarentena. O que você está fazendo na sua quarentena aí? Use a criatividade. Faz um vídeo bem bacana, bem divertido e manda para a gente que domingo que vem e você pode aparecer aqui com a gente, hein? E olha, agora sim, vamos para a cidade de Itajubá. Quero mostrar para vocês aí uma história de amor sem limites, uma história muito bonita de superação e que sirva de exemplo para você. É o Antônio Cláudio e a sua família lá em Itajubá. Confere com a gente. Olha, eu não conheço uma pessoa que ame tanto um ser humano igual esse Cláudio. Verdade. Dá uma conferida, dá uma olhada. E agora você vai rever comigo a história emocionante do Antônio Cláudio da cidade de Itajubá. Domingo, Dia dos Pais, esteve contemplado aqui, o Antônio Cláudio ganhou um presente do Dia dos Pais e eu também ganhei. Olha só essas flores, que coisa boa. E que presente eu ganhei, hein, Camila? Foi uma adrenalina que, olha, para se recompor depois deu trabalho, demorou. foi um bom tempo. Deu trabalho. É muita grana. Estou feliz por esse dinheiro porque ele vai me ajudar a fazer uma reserva para me continuar. Minha esposa é hoje uma pessoa dependente, uma pessoa acamada. Esse dinheiro vai ser poupado para nós gastarmos, cuidarmos dela quando isso for necessário. Tudo que acontece na nossa vida hoje, a gente pensa na família e principalmente nela porque ela é merecedor de tudo isso aí. Quando eu ganhei, eu pensei, nossa, mais qualidade de vida para o meu amor. Melhor do que isso só foi quando lá atrás eu conheci a minha esposa. Não tenha... Foi só isso. Que amor! Cada minuto que Deus me dá com ela é um momento de graça para mim que eu poderia, de repente, não ter mais ela comigo. A gente vive um dia de cada vez, vive intensamente esse dia com muito amor e muito carinho e a gente... A família minha hoje é voltada para a minha esposa. É amor que não se acaba. É difícil até de entender. Essas flores aqui eu recebi lá da Sueli que acompanha, que gosta muito do Super Minascapo que está sempre com a gente, né? Quando fomos contemplados, eu quase matei a mulher porque ela na cama no estado ela ficou muito emocionada chorou por demais como todos nós nos comovemos, né? Que realmente é uma coisa gostosa. Eu queria agradecer sempre, né? A presença do meu pai que é um pai extremamente presente extremamente carinhoso com a família que dedica de toda a sua vida para cuidar da nossa família, né? Então eu queria agradecer sempre e eu acho que esse prêmio para ele é extremamente merecido. e agradeço muito a ele pela presença, pelo amor e carinho que dá tanto para a minha mãe quanto para a nossa família. Olha que alegria ver a Sueli aí assim, bonitona, sentada do seu lado. Ela veio junto de mim aqui para participar. Ela também quer participar, né, minha mãe? Que bom! Eu fico muito feliz, né? Quando a gente foi aí o estado dela era bem diferente, né? É, porque ela veio ainda de um longo processo de recuperação e quando você veio aqui ela estava ainda em um quadro bastante crítico ela estava com oxigênio estava bastante debilitada mas de lá para cá depois de uns dois meses para cá ela veio evoluindo está melhorando cada vez mais é um passinho de cada vez nós estamos indo, né amor? É um passinho de cada vez Um passo de cada vez e sempre, né? Ela conseguiu se recuperar saiu do oxigênio retomamos a vida social dela, né? começamos a sair levá-la para a praça para o comércio para o cinema para o parque municipal aí nós voltamos para a rua, né amor? Ganhamos a rua começamos a sair e pesquisamos Olha, ela emociona nós estávamos a mil na balada até a final de ano jantar da casa almoçou na casa de um na passagem do ano de outro dávamos em balada fazíamos plano para esse ano até de viajar nós gostaríamos muito hoje de Aparecida do Norte a gente gostaria muito de ir na base de Aparecida para fazer agradecimento Como é que está agora? Em época de pandemia quarentena como que segue o tratamento dela, Cláudio? A Sueli é brindada Cláudio, como que foi depois que vocês ganharam esse prêmio do Super Minas Car ele me trouxe uma tranquilidade muito grande porque hoje eu tenho um suporte uma garantia até um fundo garantidor de algumas situações emergenciais que eu posso socorrer esse dinheiro e que foi você está gostando né? Acho que é uma providência divina o dinheiro vem na hora realmente que você está precisando Ela assiste todo domingo né? Ela não perde nenhum programa Ela é uma ela é espectadora assídua assiste participa chora se emociona se emociona com aquelas brinhações quando entrega dos prêmios que a gente vê E domingo passado a gente fez uma homenagem com a foto dela ela viu? o que você achou Sueli de ver sua foto lá desejando feliz abriu a boca simplesmente e chorou chorou e chorou se emocionou quando ela viu ela lá Ai que bom vocês se tornaram assim especiais pra gente a sua história na época comoveu muito comoveu o sul de Minas todo todo mundo comentou e o principal que chamou atenção Cláudio foi a história de amor porque foi o que você passou pra gente a história de vocês é uma história de superação e de muito amor o que você tem a dizer desse amor como explicar tanto amor não tem como explicar né Sueli não tem ele acontece ele existe ele é real ele é presente ele é todo momento ele faz parte do norte é uma história antiga é a questão de amor de respeito de amizade de entender o outro de perdoar e perdoar sempre e fazer presente sempre na vida ao mundo olha que coisa mais gostosa do que um sorriso maravilhoso nesse não tem confie no que você diz abraço pra você vamos fechar essa imagem aqui esse vídeo essa vídeo chamada dá um abraço dá um sorriso tchauzinho pra vocês obrigada Sueli muito bom te ver assim que você melhore cada vez mais viu valeu beijo a distância foi essa então aí ó esse momento especial de rever essa história de amor do Cláudio e da Sueli lá da cidade de Itajubá o fôlego o fôlego fôlego difícil como agora sobreviver depois dessa matéria hein Rodrigo é muita emoção é uma história de amor verdadeiro como ele disse aí de amor de amizade de perdão olha como ele se dedicou a essa família como ele se dedicou a esse casamento a essa esposa e como esse prêmio do Super Minascap fez a diferença no tratamento dela quando eu fui lá foi em agosto do ano passado ela estava aí como vocês acompanham nessa foto com oxigênio a camada hoje ela está bem melhor apareceu no nosso vídeo na nossa vídeo chamada sorrindo esbanjando alegria é muito bom ver essa recuperação Sueli que isso seja só o começo viu parabéns Cláudio parabéns aí a toda a família por essa dedicação e por esse amor tão especial que comove realmente a gente sem dúvida nenhuma eu quero até falar um pouquinho também para você Cláudio você é o exemplo vivo sabe de que de que aonde existe o amor com certeza as coisas progridem para o bem rapaz sem dúvida nenhuma você que aí um homem de muita fé um homem batalhador está aí ao lado da nossa querida Sueli e como é bom ver a Sueli progredindo dessa forma viu rapaz como é bom ver a Sueli do seu ladinho aí participando juntinho com a gente aí na matéria aqui do nosso programa isso é maravilhoso um beijo enorme para cada um de vocês aí que Deus continue abençoando cada vez mais a sua família tá bom Cláudio Sueli um beijo para vocês são as histórias reais aqui dos nossos contemplados aí tem muita história bonita no nosso sul de Minas e é muito bom ter esse momento para rever todas elas né é só a primeira né é só a primeira tem muito mais eu tô tremendo aqui eu tô tremendo aqui de emoção mas é isso aí e sabe como que a gente consegue fazer essas transformações de vida aqui na nossa região graças a você que adquire sempre o Super Minas Cap você que compra o Super Minas Cap você que dedica aí a sua vida a ajudar o próximo a ajudar a salvar vidas aqui na nossa região o Super Minas Cap é feito pra isso é feito pra ajudar o hospital do câncer e você tá junto com a gente na nossa Corrente do Bem e é muito fácil adquirir não é Camila? isso mesmo nesses tempos aí através do nosso aplicativo ou do nosso site você consegue fazer a sua contribuição sem sair de casa enxugar as lágrimas aqui confere com a gente um momento pra respirar adquira já o Super Minas Cap do conforto da sua casa é simples e fácil acesse a loja de aplicativos do seu smartphone procure o aplicativo do Super Minas baixe o aplicativo no seu celular faça o seu cadastro pode ser pelas redes sociais também escolha o seu título selecione a forma de pagamento finalize a compra e pronto você já vai estar ajudando o hospital do câncer Super Minas Cap e hospital do câncer salvando vidas e realizando sonhos tá aí pra você e caso tenha alguma dúvida vamos explicar agora detalhadamente como você faz pra adquirir o seu Super Minas Cap pra baixar o aplicativo primeira coisa pra facilitar o QR Code tá na tela nesse cantinho de cá aproxima o seu celular que você já vai cair direto no aplicativo né Rodrigo exatamente esse aqui é o QR Code do Super Minas Cap você vai ligar a câmera do seu celular vai mirar aqui no QR Code vai tirar uma fotinha ou então o QR Code já vai reconhecer o nosso código já vai cair direto aqui nessa página dá só uma olhadinha aqui essa página vai aparecer no seu smartphone que é a página do aplicativo do Super Minas Cap olha só como que tá aí bonitão aí você pega baixa o nosso aplicativo vamos continuar mostrando aqui a tela só uma observação quando você baixa o aplicativo no momento que o aplicativo é instalado no seu celular já aparece essa tela aqui que identifica que é o Super Minas Cap né tem a logo aí também da Santa Casa de Alfenas segundo passo Rodrigo você entra no nosso aplicativo já vai cair nessa tela aqui ó aí indicando quando vai ser o nosso próximo sorteio falando aqui também o motivo do nosso adiamento do sorteio do dia 19 para o dia 3 de maio aqui você confere também a nossa premiação aí completa para o nosso domingo dia 3 de maio como você pode perceber aí tem 5 mil 5 mil 10 mil 10 mil tem também mais um prêmio de 100 mil reais tem também 20 prêmios de mil reais você vai fazer o que? você vai clicar ali no botãozinho comprar aí aparecem os títulos para você né Gabriela? e aí você escolhe a sua numeração você vai passando aí dá uma olhada nos números o número do seu título escolheu o seu título é só você clicar em cima dele a partir do momento que você clica em cima dele ele fica verdinho e a opção comprar aqui também já fica destacada que é para você continuar o processo né Rodrigo? exatamente olha está aqui o valor também são 5 reais essa semana é edição promocional vamos conferir você vai apertar o botãozinho aqui comprar aí você vai precisar fazer o seu login você ou faz o login pelas suas redes sociais como você pode perceber aqui você pode entrar pelo Facebook pode entrar também com a sua conta no Google aí ou vai fazer o login ou cadastro vamos fazer o login aqui pro pessoal em casa entender um pouquinho melhor vamos conferir aqui vamos botar a outra tela aqui ó o primeiro passo é você inserir o seu CPF vamos fazer o login aqui com o seu Camila é isso mesmo que a gente vai fazer aqui vamos colocar um CPF aqui pra vocês é esse CPF claro que a gente chamou aqui por segurança você digitou o seu CPF é a opção continuar também fica destacada ali você continua continuou você já cai aí no número do seu celular então você digita é o passo 2 o seu passo 2 é digitar o número do seu celular com o seu DDD tá isso é importante completou ali preencher o número do seu celular próximo passo continuar é o passo 3 né Rodrigo é isso mesmo ainda aqui no seu cadastro vamos ao passo 3 é onde você tem que informar o seu CEP colocou direitinho aqui o CEP da sua casa aí continuar vamos pra próxima tela aí sim a sua data de nascimento seus dados pessoais aí coloca lá a sua data de nascimento continua e agora você coloca o seu e-mail pra você receber aí as notificações colocou o seu e-mail pode continuar é isso mesmo assim que você colocar o seu e-mail você vai receber um código pra colocar aqui nesses quadradinhos que é a nossa autenticação por SMS ou então por e-mail você vai informar aí o código de ativação vai ser recebido assim que você preencher ali você vai clicar ali também e pronto é bom destacar que aqui nós colocamos no nome do Cristiano e aqui apareceu já o boa tarde Cristiano seja bem-vindo isso significa que o seu cadastro deu tudo certo que tá tudo ok e agora você pode concluir a sua compra aí a tela volta no título que você selecionou e já vamos para as formas de pagamento você tem a opção de crédito pra começar você pode preencher aí com os dados do seu cartão de crédito ou de débito viu temos aí duas opções né Rodrigo exato e tem a nossa terceira opção também que você pode adquirir por boleto bancário a nossa terceira opção de compra aí para o Super Minas né Camila isso mesmo como funciona a primeira coisa é você colocar o saldo aqui você vai selecionar o valor que você quer é como se fosse uma recarga de celular exato vamos supor que você coloque 30 reais esses 30 reais vai gerar um boleto pra você você vai receber aí no seu e-mail que você cadastrou e também uma notificação aí no seu celular por mensagem de texto explicando e que segue aí o seu boleto pra você fazer a compra aí você pode ou imprimir esse boleto ou copiar o código de barra e já pagar ali no seu aplicativo você que costuma fazer compras aí pelo aplicativo do seu celular é só você pagar com o código de barra no aplicativo pagou você tem até 5 dias pra fazer esse pagamento fez o pagamento você tem aí um saldo exemplificando de 30 reais que você pode utilizar da forma como você quiser você pode colocar nessa próxima edição ou nas outras você tem um ano pra usar esse saldo essa recarga que você fez né Rodrigo exatamente você está praticamente fazendo uma carta de crédito com o Super Minas Cap lembrando que você pode recarregar inclusive todas as semanas essa carga este valor tá bom então não perde tempo não aproveite que a facilidade está aí na palma das suas mãos adquira já o Super Minas Cap você que ainda não tem o nosso aplicativo baixe já aí na loja do seu smartphone ou então visite o nosso site também é muito simples é muito fácil e rápido você não vai perder nem dois minutos do que você está fazendo pra adquirir o Super Minas Cap e ajudar a salvar vidas lá no Hospital do Câncer essa semana é só 5 reais né só 5 reais e olha você fez ali você comprou você colocou a sua recarga no seu boleto você tem até 5 dias pra você pagar pagou começa a valer se você não pagar não tem problema você claro que você não vai conseguir comprar o Super Minas Cap mas também olha não suje o seu nome não te dá nenhuma complicação tá então você compra e aí se você efetuar o pagamento passa a valer se você não efetuar você pode tentar de novo depois e aí sim comprar o seu Super Minas Cap tá bom é isso aí lembrando que você precisa fazer esse cadastro todo esse processo somente uma vez depois você vai comprar o seu Super Minas Cap pela segunda vez esse cadastro já não é mais necessário você já vai estar cadastrado em nosso banco de dados e em nosso aplicativo isso mesmo o aplicativo também ele lembra você se você ainda não comprou o seu Super Minas Cap tem resultado tem a data do próximo sorteio então é muito útil baixe aí no seu celular agora mesmo o aplicativo do Super Minas Cap é isso mesmo não perca tempo e venha pra nossa corrente do bem o hospital do câncer não para e você também não pode parar de praticar a sua solidariedade eu tenho certeza que a sua estrela vai brilhar com o Super Minas Cap agora em 2020 tá bom agora a gente vai pra cidade de Lavras recordar também uma super entrega de prêmios que eu estive por lá é o Super Minas Cap mudando a vida das pessoas na região sul-mineira dá só uma olhadinha A cidade é Lavra Zona Norte estamos aqui na Praça da Estação com muita alegria muita felicidade porque saíram quatro prêmios do Super Minas Cap aqui na cidade e entre um desses prêmios tem uma casa mais um Jeep Renegade sabe o valor? a gente mostra pra você agora aqui então ao meu lado essa moça super sorridente é ela a Eunice Antônia é você mesmo? sim, sou eu você tá ganhando quanto? a casa e o carro são 205 mil reais é presente natal e aniversário porque esse mês é meu aniversário também quais são os sonhos que você sempre teve na vida que você nunca conseguiu realizar e que vai conseguir agora com esse prêmio do Super Minas Eunice? o carro meu sonho era ter um carro um Renegade é um carrão é um carrão essa casa que você mora aqui não é sua, né? não, é emprestada com os parentes meus lá de São Paulo você gostaria de imobiliar também a sua casa comprar móveis novos meu guarda-roupa no dia da mudança quebrou e aí fiquei sem conseguiu colocar outro no lugar até hoje? não como eu sou manicure pretendo abrir um salão também ela vai conseguir ter a casa própria vai? sim vai conseguir ter o carro que ela sempre sonhou? sim vai conseguir mobiliar a casa com os móveis todos novos? também vem Mineirinha alô Mineirinha aê galô compre você também que tem um sonho a realizar compre porque ganha mesmo e você ainda está podendo ajudar outras pessoas que precisam ela merece tudo de bom de melhor e eu fico muito feliz que ela tenha ganhado isso que agora tem uma casa própria merece merece muito foi um empresarial enorme um carro e uma casa ela está muito feliz todos estão por ela beijo mãe você merece tudo de bom que Deus te abençoe viu só a nossa querida Eunice um beijo pra você menino olha só agora faz tanto tempo que a gente não vai pras ruas né Camila devido a esse isolamento social não temos aqui o nosso sorteio de hoje porque não tem como a gente colocar a nossa equipe aqui dentro do estúdio devido ao isolamento social mas a última vez que nós estivemos na cidade de Lavras adivinha quem que a gente encontrou por lá a Eunice não é isso Camila? sim ela contou que já está na casa nova comprou casa mudou de vida está muito feliz e nós também ficamos felizes aí com essa mudança viu Eunice um beijo pra você olha eu chego a arrepiar o meu coração enche de alegria enche de felicidade encontrar essas pessoas aí enxergarem que realmente elas mudaram de vida fazendo bem ajudando o hospital do câncer você também pode mudar de vida fazendo bem vem pra gente vem juntinho com a gente com a nossa corrente adquira o Super Minas Cap colabore com o hospital do câncer vamos lá então pro momento saúde é mais perguntas aí como fala aí doutor respondendo a pergunta do Antônio de Carmo do Rio Claro tenho câncer e meu vizinho de muro vive espirrando gosto muito de tomar só no quintal a possibilidade desse vírus caso ele tenha chegar até mim pelo vento olha Antônio primeiro o seu vizinho tem que estar doente isso é uma coisa até difícil da gente responder mas agora com relação ao espirro a recomendação é que a gente fique a dois metros de uma pessoa pra evitar quando ela espirre ou tuça que essas gotículas espalhadas pelo ar cheguem até a gente há estudos que falam que um espirro pode levar gotículas até oito metros mas eu acho difícil a contaminação passar pelo muro mas tome cuidado converse com seu vizinho e peça pra ele usar máscaras e você use máscaras também ainda mais com vocês tratamento ecológico você faz parte do grupo de risco o isolamento social é fundamental para a sua saúde Obrigada doutor e é isso aí todo cuidado é pouco nesse momento É isso mesmo e agora é hora de fazermos uma homenagem aos nossos guerreiros os nossos batalhadores os nossos queridos vendedores e a turma que está sempre aí na linha de frente do Super Minascap ajudando a mudar a vida das pessoas né Camila É o nosso minuto vendedor pra matar a saudade Oi pessoal aqui é a Rayana de Cristina e eu vim falar pra vocês que estamos todos juntos nessa corrente do bem mesmo estando fisicamente separados continue ajudando o Hospital do Câncer continue fazendo a sua parte pra mudar o mundo A gente paramos mas a gente está aí com um aplicativo aí certo celular no Whatsapp no Facebook certo Logo logo a gente vai estar de volta às ruas oferecendo pra você a chance de realizar o seu sonho Sou Regina Carvalho sou revendedora do Super Minascap aqui em Alfenas estou orando pra que logo passe essa fase difícil da pandemia pra que podemos voltar às ruas vendendo as cartelas do Super Minascap que ajudam o hospital da Santa Casa de Misericórdia a oncologia Eu me chamo Thaymara sou do Super Minascap estou morrendo de saudade de vender de estar na rua pra vender e é isso beijo Eu sou a Tânia de Alfenas logo logo estaremos todos juntos novamente eu, você e o Super Minascap Aqui a Terezinha de Borda passando pra deixar um recadinho pra vocês então basta acreditar e ter fé que tudo isso logo vai passar e a gente vai estar junto novamente beijo no coração fiquem todos com Deus Eu sou a Vera vendedora de Alfenas estou aqui em casa curtindo a minha família por causa do coronavírus né Covid-19 mas confesso a vocês que estou com muita vontade de estar nas ruas trabalhando com a Super Minascap Oi pessoal eu sou o Zé de Paiva e sou vendedor do Super Minascap meu pódio de venda é lá no Itaú no bairro de Foch aqui pro Zoleg eu estou na quarentena mas se Deus quiser logo voltarei a vender o Minascap enquanto isso vai comprando pelo aplicativo aí pra ajudar os nossos irmãos lá do Hospital do Câncer beleza? Um beijo para todos os nossos revendedores estamos morrendo de saudade é isso mesmo nós vamos estar ali com a mão comichando né o tanto de de mensagem que a gente recebe né Camila do pessoal querendo aí partir pra rua pra mudar a vida das pessoas mas calma pessoal logo logo isso vai passar e tenho certeza que isso vai passar a gente vai estar de volta com força total cada vez mais fortes eu tenho certeza que depois que isso tudo passar Camila vai ser o maior domingo da história da doção de Minas vai ser com certeza a gente também está morrendo de saudade dos sorteios de toda a nossa rotina mas nesse momento é preciso ter muita paciência sem dúvida não e por falar em história vamos rever mais uma história agora com o nosso querido Luiz Pessoa aliás quero mandar um beijão pro nosso querido Luiz que está lá em casa na casa dele nos acompanhando está lá em casa na casa dele nos acompanhando Luizão vamos matar a saudade dá uma olhada dá uma olhada nessa daí Fabiana são mais de 80 mil reais é isso mesmo é o prêmio do quinto sorteio mas gente Fabiana Fabiana cadê você? alô Fabiana cadê mais uma salva de palmas gente que emoção que festa mais linda diga-me tudo não esconda nada esperava ganhar o prêmio principal com o Super Minas K Fabiana? não não esperava? não mas aconteceu mulher graças a Deus ela não está acreditando agora? ainda não não caiu a ficha? ainda não ela não está acreditando então vamos ver teu carro vem, vem, vem vamos todo mundo ver o carro da Fabiana vem pra cá vem todo mundo olha teu carro ali cadê a salva de palmas galera? um Corolla zero quilômetro muito emoção não consegui nem dormir essa noite tanta alegria e agradeço muito a Deus ali Fabiana está escrita ali na esquina é você que é a manicure? sou só que eu não estou mais fazendo unha por causa de problema de saúde estou trabalhando de doméstica o meu projeto é reabrir meu salãozinho de novo e Deus me dê bastante saúde pra mim pra minha família pra desfrutar um pouco do dinheiro uma hora eu ia ganhar igual essa semana mesmo eu desenterei o dinheiro do leite que história minha amiga o carro é da cor que você queria ou você quer o dinheiro? eu quero o dinheiro então traz o cheque pra ela que tem dinheiro galera ela não quer cadê? cadê? então chega chegando cadê a soma de palma? são 85 mil reais o carro está aqui Fabiana do meu lado mas ela preferiu o dinheiro o cheque está sendo entregue são mais de 80 mil reais realização de sonho é só alegria minha amiga? só o povo deve confiar ter fé em Deus que uma hora vem é dessa alegria que a gente está morrendo de saudade a rua é cheia todo mundo se abraçando já fico imaginando isso lá na frente 24 de março de 2019 quando a Fabiana imaginava que a vida dela ia mudar dessa forma com 85 mil reais deixou de comprar o leite deixou de comprar o leite do neto para ajudar o hospital do câncer e mudar de vida parabéns aí Luizão beijo para você o pessoal estava rindo de mim aqui que eu mandei um beijo para o Luiz e falei que ele estava lá em casa me esperando foi uma falha aqui na fala mesmo grande Luiz grande abraço muita saúde para toda a família e é essa alegria esse sorrisão no rosto que a gente gosta de ver na cara das pessoas e é por isso que a gente criou sabe o que? o quadro minuto quarentena a gente tem se divertido demais com esse quadro muito, muito se você ainda não participou estou pedindo estou chamando manda para a gente aqui ó nesse whatsapp o que você está fazendo junto a família junto o seu bichinho faça o que você quiser use a criatividade só não manda nudes o resto pode mandar tudo que a gente exibe aqui bora conferir e a nossa quarentena tá como ó tá no banho no canino falei caninha falei se o pai tem a mãe não tem a banho a gente dá banho hein caninha ó não gostou do banho não eu estou de quarentena quietinha sempre as vezes quando eu não compro eu assisto o sorteio gosto muito do super minuto cap e sempre compro lá do menino da sorte na bela carne também olha você que está de quarentena fica nervoso não fica bravo não tá bom vamos tirar o estresse faça como eu ó pega um pincel lixa sua cadeira velha né você deve ter aí um móvel usado aí então ó lixa pega um pincel e vão pintar nessa quarentena eu estou assistindo o super minascap compra pelo aplicativo e vem fazer o bem pro hospital do câncer aí muito bom dia Camilo Rodrigo minha quarentena neste domingo de paz tá sendo assim assistindo vocês um abraço bom meu nome é João Orlando e agora agora eu acabei de tomar café e estou assistindo o super minascap realizando sonhos nessa quarentena estou aproveitando bastante para fazer uma boa leitura a Melda é minha parceira ela assiste filme comigo novela e é isso aí tamo junto grande beijo pra vocês o que tem que passar na mão álcool álcool que jeito lava a mão nossa que beleza é assim aqui aqui na Irlanda as pessoas estão muito conscientes graças a Deus e é isso o dia tá lindo mas estou voltando pro meu castigo né pra minha casinha fazer uma comidinha assistir um seriado fazer mais uns exercíciozinhos pra minha perninha Oi gente vou mostrar pra vocês um pouquinho como tá sendo a quarentena aqui em casa filha a gente tá de quarentena por quê? por causa de quê? por causa do canaravírus fala oi neném você tá brincando de lego? olha bem aerofólio eita aqui ó o negócio da onde saiu os negócios olha lá olha a ponte que eles fizeram olha lá a ponte aí eles tem que atravessar a ponte opa na quarentena não estamos assim quando não tem cabeleireiro tem que pedir a esposa passar a máquina no resto do cabelo né será que vou ficar sem orelha? será? me deramou me abraça viaja comigo vocês mandam a gente de rir aqui a gente chora mas a gente ri também né você viu só quanta criatividade quanta coisa boa e olha o Super Minas Cup tá muito internacional gente recebemos vídeo aí da Irlanda Alocida tá lá na Irlanda tá acompanhando a gente pela internet eu quero mandar também um abraço aqui ó pra Rana Lima de 10 anos que também tá assistindo a gente ao vivo sabe onde Rodrigo? em Porto Rico nos Estados Unidos ela tava acompanhando aí o vídeo dos priminhos lá da cidade de Cambuquira eu quero mandar um beijo aí pra Sani pro Ian pra todo mundo e pra família linda da Elayne Jonqueira de Cambuquira que mandou aí pra gente o que tá fazendo na quarentena com quatro filhos dentro de casa não é fácil não né Rodrigo? é isso aí é o Super Minas Cup rompendo fronteiras a fronteira do seu coração da sua bondade da sua solidariedade tá vendo como é gostoso participar da nossa corrente do bem viu só? todo mundo com um sorrisão no rosto todo mundo de bem com a vida todo mundo tranquilo todo mundo em paz mesmo passando por um momento tão complicado desse as pessoas que fazem o bem ficam em paz consigo mesmo sempre né Gabriela? sim a gente tá gostando de ver aí a criatividade vocês estão mandando muito bem continuem continuem mandem mais vídeos aqui pra gente dar risada no próximo domingo tá bom? pessoal participa com a gente do Minuto do Vendedor os nossos guerreiros aí pessoal participa com a gente também no Minuto do Quarentena e tem também a participação dos nossos telespectadores no Fala Aí Doutor onde o nosso querido Carlos Marcelo responde aí as dúvidas dos nossos telespectadores e agora tem mais uma dúvida pra você dá uma olhada aí respondendo a pergunta da Milena de Juruáia como acontece o contágio do coronavírus em caso de aglomeração Milena o contágio é o mesmo através de partículas espalhadas no ar por alguma pessoa contaminada que espirra ou tosse no ambiente ou se a mão a mão suja é levada ao rosto o que favorece aglomerações é o excesso do número de pessoas por exemplo se uma pessoa espirrar num ambiente aglomerado cheio de gente provavelmente ela vai contaminar todo mundo que está ao seu redor por isso é muito importante evitar aglomeração de pessoas e a partir de agora também o uso de máscaras porque quando a pessoa espirra dentro da máscara esse fluxo de gotículas não se espalha no ar reduzindo a possibilidade de contaminação é importante a partir de agora também todo mundo usando máscaras aí viu evite sair mas se você for sair use a sua máscara é isso aí é o Super Minascap no combate contra o coronavírus olha eu quero te lembrar sempre que o nosso QR Code está aqui durante todo o nosso programa e a qualquer momento você pode mirar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code para adquirir aí o Super Minascap e praticar o bem praticar a solidariedade e por falar em praticar o bem a Rosarinha em borda da mata praticou o bem e mudou de vida mudou de vida e eu bati aquele papo gostoso com ela aí por videochamada essa semana confere ó caboclinha alinhada essa né essa é beijo Rosarinha olha aí vai hoje vamos bater um papo com uma contemplada da cidade de borda da mata a Rosarinha ela ganhou 3 caminhonetes no ano de 2018 mas antes vamos relembrar essa história esse sorriso aí é de contemplada é com certeza contemplada com o que? 3 caminhonetes no valor de 272 mil reais 272 mil reais que é as caminhonetes ou o dinheiro? o dinheiro com certeza vamos firme porque são 272 mil reais todinho pra você Rosarinha eu achava que eu não tinha sorte né e eu comprava mais pra ajudar a instituição do câncer da Minas Casas da Santa Casa né mas a sorte bateu na minha casa né a reviravolta que Deus fez na minha vida né e eu não acreditava eu conferi mil e uma vez pra ver se era mesmo realidade isso sem comer não consegui dormir ontem que eu consegui jantar e hoje eu tô sem comer nada também quero comprar um carro e quero ir pro norte de Minas visitar minha mãezinha que mora lá tô morrendo de saudade dela quanto tempo que você não vê sua mãe? uns 7 a 10 anos 7 a 10 anos e a Rosarinha tá aqui oi Rosarinha batendo um papo com a gente tudo bem? tudo bem? tudo bem diretamente de borda da mata não podemos estar juntinhos agora né mas aí a gente a tecnologia ajuda né Rosarinha? é verdade a gente acabou de relembrar de reviver a sua história foi no ano de 2018 né? foi de lá pra cá Rosarinha o que mudou na sua vida? mudou muitas coisas tô arrumando minha casa ajudei bastante gente foi visitar sua mãe? que você tinha me falado? foi fui visitar ela levei meus netos ajudei ela lá bastante também foi bastante legal foi um momento assim eu conheci os netos também né? os bisnetos né? olha só ela não conhecia os bisnetos? não foi muito gostoso revela de novo nessa sua casa que eu fui né? foi foi fiz a garagem colocamos piso já tá bem não tinha carro agora tem dois no fundo lá é o carrão novo? é é eu quero mostra pra gente quero ver esse carrão aí vamos o carrão na garagem o telhado o piso tudo isso você fez com o prêmio do Super Minas Cap aham tem esse também que é o xodó esse é meu xodó é? é o xodózinho aqui tá uma bagunça ó que ela vai ser minha área gourmet aqui no fundo já tem a churrasqueira lá no fundo tá bagunça mas graças a Deus daqui um dia nós termina esse é o marido que na época tava trabalhando não pôde comparecer na filmagem mas hoje tá aí desfrutando do carro novo do telhado da reforma da casa né? é ele que faz né? ele que é o pedreiro só tem que agradecer né? porque quando a gente ganhou tava passando uma fase terrível tava difícil? tava trabalhando fora ficava 15, 20 dias fora eu anotei uma frase sua aqui que você disse na época foi uma reviravolta que Deus fez na minha vida acho que essa frase resume bastante né Rosarinha tudo isso que aconteceu de 2018 pra cá resume demais foi Deus na nossa vida mesmo a minha intenção era só ajudar né? porque eu sei o tanto que é difícil que eu sofri bastante ajudando o pai viajando com ele pra cima e pra baixo não foi aqui no sul de Minas né? mas eu sei que é muito sacrificoso né? gasta demais a pessoa sofre muito e aí a minha intenção era essa comprava o Super Minas Car pra ajudar né? as pessoas que precisam e aí de repente você foi ajudada de uma forma tão tão espetacular né Rosarinha? diz o marido que faz um macarrão do Tacho maravilhoso a gente tá marcando aí esse reencontro quando passar a quarentena né pessoal? o caboclinho alinhado vai vir? o caboclinho alinhado vai também pode ter certeza que a gente vai matar essa saudade e vai comemorar de novo aí essa vitória na vida de vocês viu? ah que benção tô esperando hein? que a sua felicidade se multiplique cada vez mais viu? nós que agradecemos e tá cada vez mais multiplicando nossas alegrias e volta logo o Minas Car e volta logo isso mesmo um recadinho pra fechar eu tô até a hora Camila tá até doente um beijo obrigada por esse bate-papo gostoso que eu tava com saudade viu? também foi uma grande reviravolta na nossa vida tchauzinho obrigada vocês viram aí quantas coisas boas aconteceram na vida da Rosarinha depois desse prêmio do Super Minas Cup e você o que que você tá esperando? vem realizar os seus sonhos com a gente é a Rosarinha mudou de vida mesmo fez muita coisa boa lá na casa dela parabéns um beijo pra você querida beijo pra Rosarinha como é bom ver você com esse sorrisão no rosto tá bom? um beijo pra toda a família que Deus continue abençoando vocês aí cada vez mais um beijo pra turma aí da cidade de Borda da Mata minha última vez que nós estivemos com a Rosarinha foi na cidade de Pouso Alegre sim nós encontramos ela lá foi marcante comer esse macarrão né tomara que em breve possamos nos encontrar pra comer esse macarrão aí com certeza um beijo pra todo mundo aí de Borda da Mata e é o seguinte você também pode realizar os seus sonhos você também pode ter uma reviravolta na sua vida com o prêmio do Super Minas Cup domingo dia 3 tem uma premiação incrível confere com a gente dia 3 de maio o Super Minas Cup traz uma premiação que pode mudar a sua vida são 100 mil reais no quinto prêmio dá pra pagar aquelas contas zerar a fatura do cartão de crédito fazer aquelas compras no supermercado e ainda tem muito mais 5 mil no primeiro 5 mil no segundo 10 mil no terceiro 10 mil no quarto prêmio e 20 prêmios de mil reais cada ano Gira Minas colabore com o Hospital do Câncer e aí 100 mil reais resolvem a sua vida só com o Super Minas Cup 100 mil reais só 5 reais pra você colaborar com o Hospital do Câncer e concorrer a essa premiação para o dia 3 de maio é hora de matar a saudade mais um pouquinho e agora vamos pra cidade de Itamogi com o nosso querido Valdeir Lima e dessa vez o nosso contemplado ele foi comprar o Super Minas Cup de uma forma meio inusitada de uma forma inusitada sem spoiler porque olha vale a pena reviver e relembrar essa matéria ele vai dividir 85 mil reais e pra ele tá chegando 17 mil reais ele mora na zona rural da Lagoa e tá feliz da vida né Geraldo graças a Deus rapaz que eu só tinha 5 reais também no posto só que eu voltei de carona o único 5 reais o único 5 reais que eu tinha olha pra você ver graças a Deus vai dar pra me comprar um presente pra minha filha vai dar pra me pagar um pessoal que de volta e mês cobra de mim mas agora eu padei vou tirar na carta que eu pedi faz tempo e eu vou fazer um fundo pra minha filha que eu peço o futuro dela o rapaz foi me vender uma passagem lá de 450 reais pra parecida do norte aí eu não ia ter esse dinheiro a gente tem que ir somando as coisas agora não agora eu vou ligar pra ele vou comprar a passagem minha da minha mulher e a vitória lá na parecida do norte eu vou e agradecer a Deus aí na hora que ele levantou eu falei se for o patrão fala que eu não tô não mas não é brincadeira aí a menina falou você acredita você ganhou 17 mil reais aí eu tremei as pernas é brincado tá tremendo ainda ô moço é muito porque você ganhar um centavo é doído é sofrido eu ganhei mil por mês eu tinha que trabalhar 17 meses sem gastar nada sem gastar nada um dinheiro desse que vem numa hora assim de que a gente tá numa situação bem difícil o único 5 real que eu tinha no bolso peguei uma carona com o rapaz da funerária ele foi voltar embora é sério não tô você foi de carona com a funerária com a funerária mas primeiro ele tinha um caixão lá mas não tinha não e eu tenho que agradecer porque senão eu não tinha vindo aqui e comprado e ganhado o prêmio o Minasca vai mudar a vida da gente e muda de todo mundo que simplicidade você viu só que coisa boa 17 mil reais com certeza mudou muito a realidade dessa família e você viu aí ele gastou o último 5 reais que ele tinha teve que pegar carona até com a funerária pra ir embora é isso aí muito bom ver o sorriso na cara estampada das pessoas um beijo pra todo mundo aí na cidade de Itamoji também olha e como a gente se diverte aí nas nossas entregas de prêmio se diverte também no Minuto Quarentena a gente se diverte aqui no nosso programa também né nos nossos bastidores também acontece muita coisa legal é isso confere aí ó isso aqui cabe todo mundo precisa ou não precisa ou não fica só assim ó mas aqui o senhor comprou ela quase que ela foi vai de novo 3, 2, 1 mas aqui o senhor tava esqueci que eu ia falar assim 3, 2, 1 quando você contou pra sua mãe que você tava sendo contemplada qual foi a reação da mamãe a mãe ficou meio louca ela meio doida né ligando toda hora peraí que tá tocando deixa eu ver a musiquinha é a mãe é a mãe deixa eu falar com a mãe boa tarde Mariana boa tarde tudo bom com a senhora tudo bom ó na próxima vez eu vou trazer prêmio pra senhora viu não deixa de ajudar o hospital do câncer não tá bom minha amiga tá bom eu tenho que caminhar ali na princesa do sul eu olhei pra elas ela é autora eu sempre vejo você do lado dela é sempre baixinho pequenininho aí o Rodrigo coitado tem dó dele que eu fico disfarçando aquela careca dele mas não tem jeito não tem jeito não o traço é faz parte nós que somos radialistas comunicação é assim mesmo a gente vai deve ser a radiação né boa pode ser vamos investir mais na padaria pagar umas continhas e isso aí você trabalha com o que né Beto tem padaria pois é né pergunta idiota corta você não vai pôr sem no off não você trabalha com o que é ótimo né eu achei que na cheira na cheira linda segura o sete Drácula vamos lá dá uma foinha pra mim deixa eu dar pra alguém aqui tá com mais forma que as outras aqui tem cachorro tem galinha tem marimbondo tem tudo né Fernando tem tudo vou tentar pegar um então gente vem me ajudar então vem cá vem tadinho não aí gente vamos comer um franguinho ai que dó toma toma ai tadinho ai são os nossos bastidores você fala dó mas que ele foi pra panela né Camila os nossos bastidores muita coisa engraçada muita saudade também logo logo estaremos juntos de novo é isso aí olha e com as imagens da Santa Casa de Alpenas nós vamos nos despedindo por aqui já agradecendo claro a sua audiência e lembrando você pode adquirir o Super Minascap a qualquer momento baixe já aí o nosso aplicativo ou compre pelo nosso site tá bom isso aí dia 3 tem sorteio e domingo que vem tem mais um programa aí com muita coisa legal pra você valeu boa semana se cuidem e aí e aí e aí